Olá pessoal, meu nome é Pedro e essa aula é de número 10 da Oficina de Vela Caipira, das Oficinas Culturais 2020, da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Bom, nas últimas aulas eu passei um pouquinho para vocês sobre a escala do etado aqui no braço, a gente fez os desenhos aqui no braço, trabalhei um pouquinho de mão esquerda e um pouquinho de mão direita com os exercícios e etc. Hoje eu vou iniciar com vocês o ritmo da atuada, que a gente vai utilizar no aprendizado da nossa próxima música. Bom, primeira dica para o ritmo da atuada, antes da gente iniciar aqui já tocando, é a gente entender como que funciona a estrutura desse ritmo. A gente vai ter uma sequência de quatro movimentos, não tem nada de complicado, é bem simples de se fazer. O grande pulo do gato é quando a gente une um ciclozinho desses quatro movimentos com o próximo. Que nem eu comentei com vocês do cururu, né? A gente faz um cururu e tem que juntar com outro. A gente começa a criar blocos de ritmos únicos que a gente forma a música, né? E depois a gente acrescenta os acordes. No caso da atuada, quando a gente termina o quarto movimento, né? O último movimento de um desses ciclos, a gente já inicia o primeiro de novo. Vocês vão entender que eu vou explicar com calma, tá? Só que já tenho em mente que vai ser uma coisa bem contínua desde o começo. O cururu é bem mais marcado, tá? O começo até por causa do abafado que a gente usa, né? A atuada não. A atuada a gente não vai usar esses efeitos de abafado, rasqueado, etc. É bem mais limpo a questão das batidas pra cima e pra baixo, tá bom? Como é que vai funcionar esses quatro movimentos, tá? Bem com calma. Aqui eu tô utilizando dedeira, tá? Porque eu tô sem unha. Quem utiliza a unha pra tocar, não tem problema nenhum. Só substituir, né? Em vez de fazer com a dedeira, faz com a unha do polegar, tá bom? É... Acho que eu já cheguei a comentar com vocês que um pouquinho de unha aqui nos outros dedos, tá? Ajuda um pouco pra gente subir, né? Se caso a gente... Que nem a gente vai usar aqui no outro lado, a gente vai precisar usar a mão pra subir. Então, quem tiver como deixar um pouquinho a coisa de unha, vai ter um pouquinho de facilidade, tá? Isso aqui são coisas que ajudam a dinâmica aqui da mão direita, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro movimento vai ser pra baixo. Eu gosto de descer com o polegar. Pra mim fica bem mais simples, né? Tocando todas as corpas, tá? Segundo movimento, pra cima. Nesse caso aqui, eu subo com o indicador, tá bom? Eu não gosto de subir com o polegar. Já vou explicar o motivo daqui a pouco pra vocês, tá? Então... Baixo, cima, ok? De novo. Terceiro movimento, baixo de novo. Nesse caso aqui, ó... Nesse segundo movimento pra baixo, né? Que vai ser o terceiro do ritmo, eu não gosto de fazer com o polegar, tá? Eu gosto de fazer usando todos os dedos, uma forma de rasquear, tá bom? Não vai ser aquele rasqueado marcado, que aparece lá na célula rítmica, mas eu gosto de usar todos os dedos pra descer, tá? Pra mim fica mais simples. Eu não uso aquele efeito de rasqueado bem firme, tá? Eu faço bem mais suave. Eu só utilizo mais o dedo médio pra guiar e bato os outros dedos juntos, tá? Mas pode utilizar só um dedo, pode utilizar só o médio, que é o que eu gosto de fazer, tá? Eu uso dessa forma, tá? Então, baixo, cima, baixo. Quarto e último movimento vai ser pra baixo de novo. Nesse caso aqui, nesse último movimento, eu gosto de fazer com o polegar de novo, tá bom? Então, ó, por quê? Agora eu vou explicar o porquê que eu gosto de hora de descer com o polegar e hora de descer com os dedos. Por um motivo bem simples. A forma que a mão vai se posicionar aqui na viola, tá? Então, ó, se eu inicio descendo, ó, concorda comigo que é mais simples eu subir com o indicador, ó. Agora, terceiro movimento. Ó a minha mão, a posição que fica. Em vez de trocar a mão e fazer com o polegar, eu já tô aqui, né? É mais fácil eu descer com os dedos. Tá? Parei aqui embaixo, ó. Quarto movimento pra baixo de novo. Em vez de subir a mão inteira, ó. Eu já tô aqui, né? Eu uso só o polegar. Tá bom? Então, ao invés de fazer esse movimento completo, tô aqui embaixo e eu só faço esse. Então, ó, de novo, bem com calma, tá? Eu ainda não dei um andamento mais firme pra vocês entenderem, é... Vocês verem como que ele vai encaixar um pouquinho mais rápido, tá? Estou mostrando a sequência dos movimentos, tá bom? Beleza, agora a gente vai aumentar um pouquinho a velocidade e grudar um ritmo no outro, tá? O grande macete é entender que quando a gente terminar o quarto movimento do ciclo, do ritmo, a gente vai iniciar o primeiro de novo, tá? Então, a gente vai contar o quarto movimento e já meio que grudar com o primeiro, tá bom? Então, esse que é a pegadinha desse ritmo, que é a parte mais complicada. Depois que você pegou esse tempo da mão, do movimento, fica muito simples, tá bom? Vocês vão entender como que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou contar o número de batidas, tá bom? Então, ó, eu vou exemplificar primeiro. Depois eu faço um pouquinho mais longo pra vocês poderem treinar em casa até mesmo junto, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Tá bom? Vou fazer um pouquinho mais lento, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tudo bem? Então, você imagina essa levada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá bom? Que a troca de acordes vai seguir no mesmo caminho Tudo bem? Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui Toada, geralmente, não é um ritmo muito acelerado É um ritmo um pouquinho mais lento, etc Então, não precisa se preocupar Ok? Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De novo Vou aumentar um pouquinho a velocidade Beleza? Então, treine em casa com calma Depois a gente trata um pouquinho da questão dos acordes Tá bom? Mas, foca aqui nesta mão direita Tá? Porque a mesma coisa do cururu Pegou a mão direita O encaixe dos acordes fica mais fácil Tudo bem? Então, treine em casa Tá bom? Qualquer dúvida, me enviem via WhatsApp E, por enquanto Levem aí Que já já a gente tá colocando os acordes Fechou? Então, bons estudos Bons treinos Tchau Tchau Tchau